Olá pessoal do 3D Eu vou tentar fazer mais um vídeo hoje Para completar as nossas aulas de Blender Continuando aquele exercício do tabuleiro de xadrez Estou fazendo esse vídeo para quem já modelou as peças Já passou por essa parte e agora você quer fazer o tabuleiro Para a gente poder começar a trabalhar com materiais Eu fiz um vídeo anterior a esse Onde a gente falou do principal do BSDF E eu comecei a mostrar como a gente trabalha com materiais E com nodes lá no Blender Para fazer o tabuleiro eu vou mostrar mais de um jeito possível E com isso eu vou mostrar como é que funciona o mapeamento de materiais Como que você pega uma imagem BNG, JPEG, etc E explica o problema, onde que essa imagem vai entrar no seu modelo 3D Começando com o tabuleiro que é uma forma bem simples de visualizar isso E depois mais para frente em outro exercício A gente vai fazer um mapeamento mais complexo do que esse Vamos ver se vai dar certo Mas depois vocês me avisam aí Se ficou legal, se está dando para ouvir direitinho, etc Tá bom? Bom, antes de começar a modelar Eu vou pesquisar um pouco E eu vou salvar alguns arquivos, algumas imagens aqui Para utilizar, para criar os materiais lá no Blader Particularmente eu tenho preferido fazer essa busca de imagens no DuckDuckGo Ao invés do Google Imagens Sei lá, no Google Imagens todo mundo usa Aí acaba que todo mundo pega as mesmas imagens de referência O DuckDuckGo dá uns resultados diferentes Eu prefiro usar ele Tem várias fotos de tabuleiros E aí eu não quero nada muito complicado igual esse aqui, né Quero uma coisa mais simples Talvez parecido com esse aqui, talvez É uma forma simples, mas que tem bastante textura e bastante material Eu gostaria De uma foto de um tabuleiro que não tivesse as peças, né Tá difícil aqui Esse aqui, talvez Pode ser um bom começo Talvez, não sei Deixa eu procurar mais um aqui Esse aqui tá bonitinho, mas tem essa marca d'água chata aqui Bom, a gente tá só aprendendo a fazer, né Não precisa ficar perfeitinho, não Esse aqui de pedra também é legal Mas por enquanto eu vou fazer de madeira mesmo Eu vou tentar procurar também Textura de madeira Lisa, sem nada Talvez uma madeira mais clarinha Tipo essa aqui Outra vantagem de usar o DuckDuckGo É que eu posso Procurar só imagens de certo tipo De certa cor, coisas assim Eu posso pedir pra ele mostrar só imagens quadradas Então, pra fazer textura de 3D É mais recomendável, né Eu também vou pedir pra ele mostrar só imagens com uma resolução mais alta Não quer dizer que eu vou gostar das imagens, mas Eu acho que essa aqui vai servir É mais ou menos isso que eu queria mesmo Tá com um pouquinho de marca d'água, mas eu acho que vai dar pra enganar Eu não vou preocupar com isso agora não Depois, quando você quiser Quando você já estiver com a mãe de criar seus próprios materiais Você vai lá, pega uma câmera fotográfica Tira umas fotos Cria suas próprias texturas no computador e tal Hoje a gente tá só aprendendo a montar os materiais Isso aí, depois vocês Adaptam essa técnica pra Do jeito que vocês quiserem, ok Vou pegar uma outra madeira mais escura aqui Vamos ver se não tá legal Vou quebrar o gário com essa aqui É, tem outra coisa também Eu vou montar as texturas lá no blender, os materiais, né Se depois eu não gostar do resultado Eu posso só pegar outra foto diferente e E trocar, né, não tem problema Eu monto com essas fotos aqui primeiro só pra visualizar Depois, se eu quiser, eu posso substituir Eu tô testando outra novidade nesse vídeo também Que é o seguinte No cantinho em cima ali, do lado esquerdo Vocês tão vendo que tem um mousezinho verde ali Ali vai aparecer O que eu tô fazendo no meu mouse e no meu teclado Então, se eu fizer alguma coisa no vídeo Que você não entendeu direito Se eu usei um comando que eu não expliquei Fica de olho lá Que vai aparecer os botões que eu tô apertando No teclado e no mouse Nem todos aparecem, tá Eu já testei aqui antes E às vezes eu uso o comando Alguns botões não aparecem Mas normalmente, na maioria dos casos Vai aparecer lá Então, se você ficar com dúvida Fica de olho no mousezinho Também tá aparecendo ali o Alt e o Ctrl Fica de olho ali Que ele vai explicar melhor o que eu fiz Bom, agora que eu já olhei minhas referências Eu já tenho minhas fotos Pra criar os materiais Eu vou fazer o seguinte Tô aqui no Blender Então, vamos ver Vou começar esse tabuleiro Criando Um plano mesmo Não precisa ser uma caixa, não Vou criar só um quadradão Tem um plano aqui sem nada, ok? Vou criar um material pra ele Certo Vamos lá na janelinha do shading Igual a gente viu no vídeo anterior O que eu vou fazer? Tá aqui o meu material Eu vou falar pro Blender o seguinte No lugar da cor Eu quero que ele crie uma textura Tá Então, a cor do material vai ser essa textura quadriculada É esse node chamado Checker Texture Ok? Então, uma cor vai ser branca Outra cor vai ser preta Na escala Tá escrito 5 aí Vocês vão ver que o tabuleiro Tá só 5 por 5 quadrados É só botar a escala 8 Que ele vai fazer um tabuleiro de 8 por 8 quadrados Você pode botar essa escala que você quiser Nesse node aí Mas pra fazer o tabuleiro de xadrez Eu vou querer 8 por 8, né? Tá pronto Se você tiver com pressa Esse tabuleiro aí já é o suficiente Então, você poderia, por exemplo Modelar o resto da base dele Da moldura E deixar esse quadrado por cima Com essa textura aí Já é um jeito possível de fazer Esse tabuleiro, tá? Outra coisa Quando você usa esse node As cores dele Não precisam ser uma cor sólida Tá? Você pode pôr a cor que você quiser Mas você também pode Criar uma textura Então Aqui na parte dos materiais Eu vou apertar Shift A de Edge É o mesmo comando Da interface 3D Pra criar os objetos Shift A E eu vou adicionar Vou botar na busca aqui Eu vou adicionar um node Image Texture Obviamente ele importa uma textura E imagem Você vai querer apertar aqui no Open A minha madeira clara Vai ser um Um node Quando eu clico aqui ele mostra pra eu saber qual que é E no outro Eu vou escolher a madeira escura E aí eu vou conectar Esse pontinho amarelo da cor Dessa imagem Ele vai entrar nesse pontinho amarelo do node Do xadrez E a partir de agora A minha cor número 1 Não é mais uma cor sólida Agora a minha cor número 1 É esse node aqui No node de baixo Mesma coisa Eu tenho a foto da madeira escura Eu vou ligar a cor dela Na cor Do segundo quadradinho Então agora eu tenho Um quadrado Que é só um Um polígono Tá? Essa face só tem quatro vértices Não precisa subir e dividir pra fazer isso Desse jeito Esse quadrado é um material Que tem uma textura Né? Quadriculada Poderia ter Quantos quadrados eu quisesse E no lugar das cores Eu coloquei Essas duas fotinhos Tá? Eu usei uma foto de madeira clara Uma foto de madeira escura Você pode usar a foto que você quiser Você pode usar uma foto De um granito preto E um mármore branco Por exemplo Você pode usar uma foto De um gatinho Uma foto de um cachorro Uma foto de grama Uma foto de céu Pode colocar qualquer imagem Que você quiser Você pode até botar um vídeo Faz o que você quiser Essa É a vantagem do Blender Às vezes causa problemas Pra gente Mas Ele é famoso Por isso Por ser Flexível E deixar a gente fazer Qualquer coisa Que a gente imaginar Como que eu poderia Deixar esse material Mais interessante Talvez No príncipe do PSDF Eu poderia aumentar O especular Por exemplo Pra deixar ele mais Brilhante Eu vou mudar aqui Pro Cycles Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre o Cycles e o Eeve Tá? Não me preocupa com isso Agora não Então é difícil De enxergar a diferença Porque não tem nada Pra refletir Né? Eu vou fazer o seguinte Eu não tenho aqui As peças Do xadrez Até porque eu tô Num PC diferente Do que eu uso normalmente Vou fazer umas peças Rapidinho Só pra Só pra gente poder Visualizar o material Né? Seria bom ter Alguma coisa pra refletir Senão eu não vou conseguir Enxergar direito Eu vou usar um modificador Chamado Array Não sei se vocês já brincaram Com ele aí Ele cria um monte De clones Dos objetos Rapidinho Eu consigo criar Um monte de pecinhas Aí Vou pôr só uma corzinha Nelas aí Pra poder visualizar melhor Tá vendo que agora No brilho do tabuleiro Eu consigo ver Se tá refletindo um pouco Então vamos ver Eu vou abaixar o Roughness E botar o especular No máximo O que que acontece Com o meu tabuleiro Virou quase um espelho Né? Talvez não precisa disso tudo Eu vou abaixar um pouco O especular E aumentar um pouco o Roughness É isso Não sei se precisa De mais alguma coisa Não Outra coisa que eu posso fazer Pra melhorar Essa minha textura Esse material Ele tá perfeitamente liso Tá? Se a gente olhar Por esse ângulo aqui Ó É muito lisinho Parece um azulejo Né? Tá vendo como o reflexo Ele tá perfeitamente liso Tem uma coisa que eu posso fazer Pra mudar isso Que é o seguinte Eu vou usar um Bump Map O que que é um Bump Map? Bump é como se fosse Como se fosse Uma lombada Tá? O Bump é uma lombada É Eu vou falar pro material No Blender o seguinte Ó Eu vou te dar uma imagem Preto e branco 2D Na hora que O renderizador Bater a luz ali Eu quero que você finja Que na superfície Tem uma textura Com aquele formato ali E aí eu vou enganar O Cycles O Cycles vai pensar Que tem um monte de detalhe Naquele material Naquele objeto Sendo que na verdade É só uma imagem Preto e branco Tá? Então eu criei um node Chamado Bump Ele tem uma saída Chamada Normal Que é uma bolinha roxa Por uma incrível coincidência No meu node Do princípio do PSDF Tem uma entrada Que é uma bolinha roxa Chamada Normal Vou ligar Uma na outra E ver o que acontece Não aconteceu nada ainda Porque eu preciso Modificar O Bump Né? O que eu vou fazer Deixa eu só mostrar Para vocês Uma coisa primeiro Se eu fizer uma textura Tão roído qualquer Aqui Eu acho que é aqui Não, desculpa É na altura Uia Agora dá para ver a diferença Né? O que aconteceu? Na saída do Da textura de ruído Esse faq É o fator Né? Do tanto de ruído Que está saindo Ele está entrando Na altura Da minha lombada Então ele está Enganando Os cycles E falando para ele Que tem Uma textura Aqui nessa Nessa superfície Que na verdade Não tem porcaria nenhuma Isso aqui continua sendo O meu bom e velho Quadrado De quatro vértices Eu posso aumentar Esse ruído aqui Posso criar Como se fosse Umas ondinhas Não é isso que eu quero Não é esse efeito Que eu estou buscando Eu só estou mostrando Para vocês Como é que o bump funciona Então o que eu quero Realmente Eu quero um bump map Que tenha Textura de madeira Vou fazer uma gambiarra Aqui Eu vou tirar O faq Do Da minha textura Quadradinha Que já está Com as minhas fotos De madeira Que eu peguei No DuckDuckGo E vou enfiar Na altura Da lombada Torço aí Para dar certo Estão vendo Que o veio Da madeira Está aparecendo Um pouco melhor E se eu Metesse a cor Direto Na altura Aqui Agora está mais parecido Com o que eu queria Né Está dando para ver No ABS Acho que está Meio exagerado Mas é Mais ou menos Isso que a gente Estava procurando E se eu diminuir A força Da lombada Se eu deixar o bump Na força zero Vai ser a mesma coisa Que não ter o bump Se eu aumentar Se eu aumentar Um pouquinho A força Vocês estão vendo Que o reflexo Está mudando A medida Que a textura Muda Vou deixar Aqui E ver O que acontece Está aparecendo Um monte de brilhinho Extra Que não tinha Antes Porque Agora a superfície Não é mais Totalmente lisa A textura Da própria madeira Está Enganando O renderizador E fazendo ele Acreditar Que essa madeira Na verdade Tem um monte De veiozinhos E coisas do tipo Então agora Quando a luz Vamos voltar um pouco A câmera E ver se O reflexo Está bem diferente É claro Que se eu tivesse Numa placa de vídeo RTX Etc Ou renderizar Isso com Uma qualidade Muito mais alta A gente ia poder ver Melhor ainda Essa diferença Mas eu acho Que já dá para ver Olha esse primeiro Quadradinho Da frente Aqui da ponta Como que ele não está Mais liso A textura que eu criei No começo Estava tudo lisinho Agora eu consigo ver Um pouquinho De textura ali Que já ajuda A deixar a imagem Mais interessante Para não ficar Com aquela cara De 3D De plástico Que tudo é perfeitinho Lisinho demais Sabe E aí bom Obviamente Você pode brincar Do jeito que você quiser Pode pôr a textura Que você quiser Você pode pegar Uma outra foto Tá Você pode criar Um outro Node de Imagem Pega uma outra Foto qualquer Aí Para usar De textura Quer ver um exemplo Eu vou pegar Um vídeo MKV Que é o vídeo Que eu gravei Com o começo Desse vídeo E vou enfiar No Bump Map E aí Estou vendo Meus livros Ali No tabuleiro Acho que vai estar Meio deformado Porque o vídeo É retangular E a textura É quadrada Mas Isso aqui É literalmente O vídeo Que vocês estão Assistindo Está sendo A textura Do meu tabuleiro De xadrez Que tal essa Se vocês ainda Não tinham Entendido Tanto que o blender É maluco Está aí Vai explodir Sua mente Ok Bom Então Esse é um jeito Também de fazer A textura Lembrando que Isso aqui Continua sendo Um mísero quadrado Tá Nesse quadrado Eu criei um material Um só Nesse material Eu tenho uma textura De quadriculado Que é o Checker Texture Com ele Eu consigo gerar Uma malha De 8 por 8 quadrados No material E aí Eu posso trocar E botar a cor Que eu quiser Eu posso botar Uma foto Posso botar Uma textura E tal Tá Usando o Principle BSDF Eu ainda posso Mexer No reflexo No brilho Na cor Qualquer coisa Tá Vocês querem mais Exemplos Malucos Vamos lá Eu sei que vocês Adoram essas coisas Tira o Bump Um pouquinho Tá vendo Como tá Lizinho Perfeitinho Demais O Bump Realmente Faz muita Diferença Vou ficando Por aqui Então No próximo Vídeo Eu vou começar A brincar Com um método Diferente De criar O tabuleiro E as texturas Ok O tabuleiro Eu vou criar Um Emission Ok Uma corzinha Aqui Tá As peças Presas Eu vou fazer O contrário Eu vou tirar Totalmente O especular Delas E vou botar Roughness No máximo Então elas vão Ficar completamente Opacas Enquanto o quadradinho Branco Vai soltar Esse brilho Vamos ver Fazer uma render De verdade Aqui E ver Eu acho Que isso aqui Ia fazer mais Diferença Se essas peças Tivessem um material Mais Quer ver Eu vou mudar O material Dessas peças E vou deixar Elas mais Metálico Assim Tá muito longe Também Vou aproximar Minha câmera Um pouquinho Talvez Esse emission Tá muito forte Não desculpa Peraí Tô no material Errado Esse emission Pode ser Um mesmo As pecinhas Eu vou botar Um pouco de transparência Também Por quê? Porque eu gosto De sofrer E eu gosto Que o meu render Fique bem Lerdo Mas eu acho Que dá um efeito Legal Eu vou trocar De metálico Para especular Mesmo Finge que as pecinhas São como se fosse De vidro Só quero ver Como é que vai ficar Pesado É como vai ficar Mas tá bacana Dá um efeito Muito legal Quer saber? Eu vou mudar Para o Eevee Vou ligar O Bloom Olha Esse efeito Do Eevee Todo mundo quer ter No Cycles Mas ele não tem Depois eu vou explicar Melhor essas coisas Do Eevee Tá? Eu tô fazendo Rapidinho aqui Só pra Só pra gente brincar De De luzinha De brilhinho Sem estresse Tá? Outro dia Eu vou explicar Isso aqui Com calma Tô fazendo Bem na correria Aqui Só pra Pra gente divertir Eu perdi Foi a transparência Né? Eu tenho que explicar Uma coisa Aqui pro Eevee Que ele não sabia Ainda Ah Agora meus cilindrinhos Estão mais cilíndricos Olha aqui Pritinhos Dois segundos De render Que tal Aí Bom Pode fazer o que você quiser Também Esse cilindro toscão Aqui Obviamente Quando você usar Suas próprias pecinhas Pra fazer Esse tipo de brincadeira Vai ficar muito Mais legal Né? Eu só tô brincando Aqui Pra gente testar Essa coisa Dos materiais Acho que quanto mais Complexa for a forma Das peças Mais interessante Esse tipo de efeito Vai ser Tá? Você pode criar Então Essas peças Com Com brilho Com reflexo Com transparência Pensa por exemplo Sei lá Ah Ao invés de fazer As peças Presas e brancas Você pode fazer Um lado As peças São cromadas Como se fosse de metal E o outro lado As peças São de vidro Transparente Por exemplo Você pode fazer E aí Se As As Casinhas brancas Do tabuleiro Tiverem luz Vai ter muito mais Reflexo Vai ter muito mais Efeito Ou então Você pode fazer Um tabuleiro Simulando madeira Mesmo E aí As peças Têm luz As pecinhas Brancas Podem ter luz Por exemplo As pecinhas Presas Podem ter o reflexo Finge que a pecinha Preta É de algum material Tipo um acrílico Opaco Que tem bastante brilho Por exemplo Então dá pra brincar De mil maneiras Isso só vai mudar O seu tempo de render Se você usar o Wave Por exemplo Fica tudo Bem mais rápido Mas em termos de criar Materiais Destruz Etc É bem mais simples Ok E agora Vamos fazer Mais um Videozinho Falando sobre O V-Mapping Eu vou criar Um outro tipo De tabuleiro Que também Só vai gastar Um Um quadrado Mas eu vou usar Aquela foto Que eu solvei Mais cedo Pra fazer o tabuleiro Vou criar Então mais um tipo De tabuleiro Aqui pra gente Experimentar Tá Dessa vez Eu vou falar Pra vocês Abrerem Uma outra Arba aí Que provavelmente Vocês nunca usaram Que é essa Que chama O V-Editing O que que é o V? É Quando a gente Trabalha No Ambiente 3D No Blender A gente tem Três eixos Que é o X O Y E o Z Quando a gente Vai Pra um ambiente Bidimensional Eles não chamam De X e Y Igual você Chamava Na sua aula De geometria Lá da escolinha Por quê? Porque você não Vai confundir Né? A gente No Blender A gente deixa O X e Y Z Pro 3D E os eixos Do mundo Bidimensional A gente chama De U e de V Então o V-Map Significa Mapear Uma imagem Bidimensional De uma maneira Que encaixa Num objeto Tridimensional No caso Não é um objeto Tão tridimensional Assim Porque é só Um quadradinho Humilde Mas a gente Ainda está Começando a aprender A fazer essas coisas Certo? Eu pelo menos estou É O que que vai Acontecer aqui Eu criei um material Vamos lá no shade Um pouquinho Eu criei um material Tá aqui o meu Príncipe do BSDF Eu vou colocar Um Image Texture Que vai ser O meu Base Color Aqui Qual é a foto Que eu vou usar Para fazer minha textura Vai ser aquela Que eu baixei Do tabuleiro Bonitinho Qual deles? Não sei Eu vou usar esse daqui Ok Tá lá Então um pequeno problema Né? Dessa margem branca Tá esquisita Não era isso Que eu queria Não Vou voltar aqui No V-Editing O que que vai acontecer? Ah, olha só Agora aquela textura Que eu criei Tá aparecendo aqui Vocês vão ver Que nessa janela 2D Eu tenho Ah Os vértices também Igual eu tenho Na 3D Os comandos Dessa janela 2D São os mesmos Da outra janela Você vai apertar S De Scale E olha o que Tá acontecendo lá Esse quadrado Que eu selecionei aqui É o mesmo Que eu tenho aqui São os mesmos Vértices Tá? Então quando eu mudar A posição Desses vértices No mundo 2D Olha o que o Blender Vai fazer Ui Ele altera O mapeamento Tridimensional Da minha imagem Bidimensional Aqui parece simples Porque é só um quadrado Mas você tenta imaginar Por exemplo Se você tivesse Modelando uma cabeça Humana Que tem um monte De polígono Tem nariz Tem orelha Não sei o que E você tem uma foto Com a cara Do ator E você precisa Mapear esse rosto Essa foto 2D Num objeto 3D Cheio de curva Cheio de polígono É muito mais complicado Então mais pra frente Outro exercício A gente vai fazer O mapeamento V mais complexo Esse daqui É só pra gente começar Tá? Então ó Só de fazer isso aí Eu já consigo Usar a foto Que eu quiser No meu material Vamos supor Que eu não quero usar Essa Essa moldurinha aí Com essas florcinhas Por exemplo Eu não preciso Abrir a foto No Photoshop Recortar Blá 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 Eu posso só vir aqui No Blender E eu altero O mapeamento V Eu explico pra ele O seguinte Olha Esse ponto vai ficar aqui Esse ponto vai ficar aqui No fim das contas A minha textura Vai ser só essa Não precisa mudar A foto Nada Eu só Só alterei O mapeamento Tá? É isso que eu quero Que vocês entendam Nesse momento E aí o material Vocês podem continuar editando Do jeito que vocês quiserem Tá? Bump Map Pode mudar a cor Sei lá Vamos voltar no Shading Pra ver Tá? A mesma coisa de antes Eu posso mudar aqui Ah Uma coisa também Que vocês podem brincar O especular Por exemplo Até agora A gente brincou Só com o valor dele Zero a um Né? Eu poderia ter Um Uma textura Um mapa Definindo O especular Por exemplo A especularidade Do Material Acho que eu precisaria De uma luz mais radical Aqui Pra Pra ver Uma diferença Nisso Isso Agora sim Eu vou fazer Aquela brincadeira De criar Umas pecinhas Só pra gente Visualizar Mais ou menos O material Né? Vou criar Um exército De macaquinhos Pra Pra gente Visualizar Os materiais Pronto Rapidinho O Blender Me deu um exército De macaquinhos Então vamos ver Eu tô mexendo No material Do tabuleiro Usando aquela fotinha Então a especularidade Dele Eu quero tentar Fazer na verdade O seguinte Eu vou usar A própria foto Pra definir O especular Essa luz Não tá muito legal Tá muito longe Também Ah Olha aí Ah gente Aqui a gente Tá no Ive Né? Claro que não Tá fazendo Diferença No Saco Eu vou conseguir Ver isso Melhor Eu vou meter Então a textura No especular Vamos ver E no Roughness Também Eu quero Criar uma luz Diferente Aqui Vamos ver Ficou pesado Mas ficou bonito Deixa eu ver Se o Color Ramp Agora vai melhorar Vou pôr no Roughness Aqui Não no Especular Mesmo Tá vendo Mudança Claro que não A resolução Tá horrível Porque a minha Placa de vídeo É muito velha Tá vendo Então com o Color Ramp Eu consigo Como se eu estivesse Mexendo no contraste Da imagem Eu posso escurecer Ou deixar mais claro Cada extremo Dela Assim eu tenho controle Sobre o que Tá acontecendo Aqui Fazer a mesma coisa Com Aqui E Roughness Tá 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 Mudando um pouquinho Não sei se vocês Conseguem ver Ok Então bom O que eu quero mostrar É isso Que Eu posso controlar Todos esses aspectos Do principal BSDF Usando imagens Não apenas Numerinho Né O valor absoluto Então com isso Você pode criar Máscaras Por exemplo Pra cada coisa Você pode usar Uma textura Você pode pegar Uma foto De uma sujeira Tira uma foto De uma parede suja E usa isso No especular Por exemplo Aí o seu material Não vai ficar Tão lisinho Perfeitinho Mais Ele vai ficar Como as imperfeições Na reflexo Por exemplo Com isso A gente consegue Ter muitos efeitos Bacanas A gente vai ver Isso melhor Em outros Exercícios Então esse aqui É mais um jeito De criar O seu Tabuleiro De xadrez Obviamente Isso aqui É só a superfície Dele Depois Se você quiser Você pode Fazer uma base Eu não vou ficar Modelando isso aqui Agora Vocês podem fazer Como vocês quiserem Ok Bom Então o resto Da modelagem Da base Vou deixar Por conta De vocês Antes de terminar Eu queria Dar mais uma dica Um truque Que eu lembrei Que eu acho Que pode ser útil Para fazer Esse trabalho Do tabuleiro Vamos supor Que você quer Fazer a base Do tabuleiro Com bastante detalhe Assim Mais ou menos Igual você já fez As peças Só que nas peças Você usou Um screw Para girar a peça E ela ficar redondinha O que isso tem a ver Com o tabuleiro Se o tabuleiro é quadrado É muito simples É só você Ficar esperto Olha só Eu vou criar Da mesma maneira Que a gente fez Para criar O bispo Por exemplo Eu vou criar Um single verte Ok Vou extrudar Ele no eixo X E aí Eu vou Fazer o perfil Do meu tabuleiro Da mesma maneira Como você fez Lá Suas pecinhas Vou fazer assim Vou botar Uma margenzinha Aqui Vou deixar Um espaço Para dentro Ah Pô Mas Se eu aplicar O screw Aqui Eu vou fazer Uma peça De xadrez Cadê ele Aqui Ficou parecendo Um prato Uma bacia Sei lá o que Se liga nessa Aqui em cima Você fala Quantos graus Que você quer fechar O seu Parafuso Tá certo E aqui Você tem A distância Do parafuso Deixa isso quieto E dá uma olhada Aqui embaixo Aqui tem um lugar Onde você Muda quantos lados Que a sua forma Vai ter É só você Abaixar Para 4 E pronto Tá aí Sua base Maravilhosa Tá No mesmo esquema Que a gente Criou As pecinhas Se você quiser mudar O perfil É só editar Aqui Tá Não esquece O seguinte Ó O Screw Ele tem Um número Diferente de lados Para Para a interface Para o viewport Né Do Blender E outro número Separado Para o render Porque por exemplo Quando você está trabalhando Você pode Falar para ele Por exemplo Eu quero ver 12 lados Mas na hora de renderizar Eu quero ver 36 Aí fica mais leve Na hora de trabalhar Né Mas no render Você põe mais detalhe É só você lembrar E antes de renderizar Você tem que voltar Isso para 4 Ou então você pode Fazer 4 lados E dar o apply Aqui do lado Do meu screw Você pode dar o apply E aí Sua transformação Fica Perene Aí Depois disso É só você fazer É O seu plano Tá É só alinhar aí Com a altura Da base Escalonar Com o tamanho Que você quer E cria o material E tudo mais Do jeito que A gente já viu Nos outros vídeos Tá Só um truque aí Caso você Tenha esquecido Do seu amigo Screw Ele pode ser usado De várias maneiras Eu gosto de ensinar Esse truque Nesse exercício Porque é uma maneira Do aluno Entender melhor Como que o Blender Funciona Se você entender Direitinho O que cada coisa faz Você pode aplicar Para várias coisas Diferentes Então Ao longo do tempo À medida que você For conhecendo As ferramentas E as opções Do Blender Você começa a pensar Maneiras diferentes De usar elas E misturar Essas técnicas Todas Para criar o que você quiser Ok Dá uma olhada Na internet Pega umas referências Bacanas Não tenta fazer Nada muito complicado Não É só para a gente finalizar E terminar Esse trabalho Logo Depois Se vocês quiserem Fazer um tabuleiro Mais detalhado Para botar No portfólio De vocês Tudo bem Mas vamos tentar Terminar o primeiro Trabalho logo Para começar o segundo Senão O nosso cronograma Inteiro Vai ficar atrasado Ok Então Está aí Alguns jeitos Diferentes De fazer o tabuleiro Experimenta aí Testa bem O V-Mapping Porque a gente Vai usar isso Muito daqui para frente E qualquer dúvida Me manda aí Um whatsapp Mensagens Etc Google Class Não sei lá o que Boa sorte aí Com seu tabuleiro Ok Boa sorte aí Para vocês Até mais Assim termina Mais uma aula Do Veroneck Obrigado por assistir Boa sorte aí 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 Obrigado.